Mas antes eu vou responder a perguntinha Veio por e-mail, por telefone Veio por e-mail da Maristela de Portugal Que ela pergunta como é o rosto de Jesus Cristo Como você diz aqui no seu e-mail É lindo, maravilhoso, sobrenatural, glorioso Que demais! Porque, amada irmã, o rosto de Jesus Ele, quando se revela como ele andou aqui na terra Os seus cabelos, porque ele se revela de várias maneiras Eu já vou explicar Os seus cabelos é como castanho claro Com velhos escuros E de longe parece ser meio avermelhado como ruigo Quando você chega mais perto, perto dele é um castanho Claro, seus olhos são profundos Sua face, embora a barba dele venha pra dentro aqui Pra dentro rala, dá pra ver todo o rosto Eu não posso te explicar É uma barba como se fosse um castanho claro Bem lisa E ela vai pra dentro assim O lado das orelhas E não impede que se veja a sua face Que barba é essa? Não sei Essa é barba de adolescente? É Jesus adolescente? Eu não tô entendendo a cor do cabelo de Jesus Vocês entenderam aí? Ué! É castanho avermelhado, meio, sei lá, loirado Cabelo, cabeleira Cabeluda Só não é grisário, né? É Igual aos meus Como é que esse cabelo de Jesus De longe é uma cor, quando chega perto é outra cor E a barba Você não entende que barba é essa Porque é barba, mas dá pra ver o rosto Que coisa absurda Não tô entendendo essa barba de Jesus, não E dá pra ver o rosto E não dá essa mesmo A sua face é como uma pele aveludada De pêssego, uma coisa É que não é dessa terra Não dá pra explicar as coisas de Deus Seus olhos são profundos Eu vejo assim Ele se apresenta assim Não quer dizer que ele vai se apresentar assim Para todos, né? É bem profundo E é como se ele tivesse acabado de chorar Sempre é assim Como se ele tivesse chorado muito E enxugado as lágrimas É um olhar profundo Que emana dele muita ternura, amor e segurança Você se sente muito amado Quando ele olha pra você, é muito seguro E é como o oceano Eu lembrei de Jacques Brel Ela falando Jesus com os olhos Não é como se tivesse chorado muito Eu lembrei de Jacques Brel Lembra? O Jacques Brel com aquele rosto chorando Sentindo mesmo, na verdade Então, quando ela falou aí Jesus com aquele olhar de quem chorou muito Me veio à mente o Jacques Brel Vamos lá Desverdeado e azulado Você pergunta se é como as pinturas aqui da terra Não Não, hein? Jesus não tem aquele olhar de peixe morto Que a igreja católica expõe nos seus quadros Não, hein? Glória a Deus É um olhar profundo Não olhar de peixe morto Olhando pra cima como morto Não É um olhar profundo Agradável de se ver Lábulo negro Seu olhar É água Tu vai te beber Não mais você olha Mas você quer ver Sobrancelha bem bonita Um rosto bem perfilado Aí mente Os lábios perfeitos A boca perfeita Assim Não é lábio grosso nem fino É uma coisa linda Ele tem um rosto jovial Realmente De 33 anos Por aí Há 35 anos É um rosto bem jovial O rosto de Jesus Cristo E ele sempre aparece com aquela roupa De linio Que ele andou na terra A sandália Como de couro Mas quando você chega perto Que olha É como um bronze Polido É bronzeado Assim De longe Parece ser couro cru De perto Parece ser um bronze É coisa linda Um manto Que às vezes é bege Às vezes é azulado Também já vi ele De túnica verde É um verde escuro No tom de verde folha É Com um manto É Arrocheado É um Púrpura É Ele por cima É verde É um verde Mais forte Do que a túnica E por debaixo É como se fosse um fogo É um abadá Repita Pronto É um abadá Não é verdade? É verdade É o que? É o bloco camaleão É Como é que é? Aí já não é mais uma túnica Aí já é o abadá Lá do Carnaval da Bahia Ele já apareceu pra mim Assim no culto de Santa Senha O rosto dele é inexplicável Irmã Maristela Porque sobrepuja É como se diz Mas a senhora já explicou O rosto dele é inexplicável E ela já explicou Diz que a barba assim Não sei o que Pererê Os olhos O olhar É o mais belo Entre os milagros Entre os milagros A gente não sabe traduzir Essa é que é a verdade E ele tem os cabelos Compridos Até pra baixo Dos ombros Sim Tem pregadores Teólogos Que discordam disso Mas a gente não pode fazer Marqueia A gente Só viu Não temos como provar Não se filma Jesus Não é? Não tem máquina Pra filmar Lá no reino espiritual O físico não entra Então não tem como Retratá-lo Realmente A barba dele existe Mas não pedem Eu não sei como explicar isso De ver o seu rosto Por inteiro Muito Eu não sei como explicar Realmente não tem explicação Senhora Como é que a pessoa tem barba E consegue ver o rosto Ao mesmo tempo Não sei Então pra que ter barba? Também não sei Não é verdade? É Amigo De todos os ângulos Ele de perfil De frente De costas Jesus é lindo É mais alto Do que os homens Mas tem anjos Mais alto Do que ele Que eu vi no céu É É uns anjos Bem altos E muito mais bonitos Né? De corpo Exatamente Exatamente Principalmente na ordem Dos arcanjos Os anjos Assim Bonito De corpo O que a senhora Quer dizer com isso? Porque a senhora Diz que os anjos Usam a roupa Que nem os pés Aparecem Como é que é Um anjo Bonito De corpo Qual é o padrão De beleza De corpo Dessa senhora Para ela dizer Que os anjos São bonitos De corpo Então Ela viu o corpo Do anjo Sobrenaturais É quase irreal Aquela beleza Não tem Nada que compare Mas Jesus É o mais belo Entre os anjos Por quê? Porque dos anjos Não sai isso De Jesus Essa ternura Essa segurança Esse amor Que ele transmite Deixa Jesus Mais lindo O que ele transmite Do interior dele Para nós Deixa ele mais lindo Você vê os anjos Serafins Querubins Mas É Não se compara A visão de Cristo E outra Quando você chega no céu Você não quer saber de anjo Você tem um sentimento Nem por Deus Você quer ver Jesus Repita Nem por Deus Você quer ver Jesus O que mais eu queria ver Era Jesus Vem na mente De todos Você vê Mas Você nem olha Para baixo Para o chão Não observa Só quando ele manda Você observar Você quer ver Você quer ver ele Está com ele Deseja ele É muito maravilhoso Irmã Magisté Então É o que eu posso te dizer O que eu posso explicar Até aqui Porque é difícil É difícil Descrevê-lo Na sua totalidade Agora Quando ele está Como o rei O trono glorificado É uma luz Não Não ofusca Os seus homens Mas ela é muito forte Tanto para todo Ele Dá para ver sim Como João viu Talvez por causa Da luz Branca Resplandecente É uma luz Inexplicável No trono No trono de ouro Ele tem Resplandece junto Com o ouro Ali aparece o cabelo Dele sim Como João viu No livro de Apocalipse Primeiro Que ele descreve ali A fotografia de Jesus Glorificado No trono E com a coroa De ouro na cabeça Os cabelos Parecem realmente Como Neve Como Alan E também tem ele Como sacerdote Ele me aparece De vez em quando É Jesus O Jesus dela Tem problema De personalidade Né Ora aparece Com cabelo branquinho Ora com cabelo loiro Ora com cabelo castanho Ruivo E por aí se vai Vai de acordo A festa No céu O tipo de túnica Se é com a farda De general Do exército brasileiro Se é com a túnica De linho Sandalinha de couro Se é com a Com a sandália De bronze E por aí se vai Isso Não existe Daqui a pouco Você está conversando Com ele Não eu sou Jesus Ah mas o senhor Não tinha os cabelos Brancos Ah não Ali foi É porque ontem Eu estava assim Querendo aparecer De cabelo branco É Aí depois no outro dia Jesus loiro Aí como é Não mas eu sou Jesus Ah mas o senhor Não tinha os cabelos ruivos Não mas é que eu mandei pintar Aqui tem um salão Aliás não pode não Salão só no inferno Aí fica difícil né É Porque ela lá A tal da Tina Eles veem O salão no inferno Mentira O salão no inferno O salão no inferno